A Universidade Federal de Goiás, sobre todos os aspectos, honra o ensino superior qualificado, mantém mestres, pesquisadores internacionalmente reconhecidos e mantém uma liderança que dignifica nosso Estado. Nos momentos de caos e incertezas, sobretudo durante a pandemia, se manteve como alicerce seguro nas ações e informações. Sendo assim, ninguém pode questionar sua decisão em adiar a volta do ensino presencial no campus. Mas, olho no olho, estão certos alunos e parte do corpo docente em questionar uma reunião festiva, festança geral, que ocorreu no último dia, dia 29 de janeiro, envolvendo aula da saudade, colação de grau, culto ecumênico, jantar dos pais e baile de galã. Mesmo que todos os cuidados tenham sido tomados, fica uma pergunta que não quer calar. Não dava para fazer o mesmo com as aulas presenciais? Em nome da boa coerência, que sempre pautou a UFG, vale uma reflexão.